Mas vai, parece até que tem um alvo, um primeiro beijo Quando eu vejo claro, o carinho é de Deus E sinto as batidas do seu coração A luta da cor, essa é o grito, o amor que eu vou Parece que eu acabei do futuro É a gente que sonhou, não passou O reino do brilho do tempo, o reino do destino E foi te levando, voando os rios Deixando-me aqui nessa santa só, o grão A luta da cor, essa é o grão E eu te levando, voando os rios E eu te levando, voando os rios